As pessoas estão como se fosse uma monkey mind, que é uma mente acelerada, uma mente de macaco. Monkey mind, uma mente de macaco que é uma mente que ela fica pulando, pulando de galho em galho. É como se fosse aquele comportamento do macaco, onde ele tá num galho, ele não consegue ficar quieto, ele pula pra outro e ele vai pulando, vai pulando, vai pulando. Você vai perceber que a nossa mente, ela está assim, ela está acelerada, ela está pra ontem, ela está sem a paciência, ela está querendo consumir conteúdos rápidos, vídeos rápidos. Cada vez mais os vídeos, eles têm um tempo de duração menor. Por que você acha que isso acontece? Porque as pessoas não têm mais paciência. Por que você acha que as redes sociais criam recursos pra que você acelere o áudio, pra que você acelere o vídeo? É pra que você passe tudo de forma acelerada. Sem prestar atenção. Sem despertar o interesse. E as pessoas que entenderem isso, as pessoas que tiverem essa paciência, essa tranquilidade, essa calma em aprender, são as pessoas que, no final do processo, essas pessoas terão resultados. Os demais não terão resultados. Porque os demais, eles estarão sempre buscando algo a mais. As pessoas sempre estarão buscando algo a mais. Eu quero algo mais. Eu quero mais rápido. Eu quero mais acelerado. Eu quero mais pro futuro. Automaticamente, a pessoa esquece de viver o hoje. Viver o agora, o momento presente. Automaticamente, as pessoas, elas estão, por conta disso, se perdendo. Elas perdem os seus valores. Elas perdem bens. Elas perdem pessoas. Elas perdem oportunidades. Você vai perceber que isso, por muitas vezes, vai te acessar. E, por muitas vezes, você vai brigar pra não sair do conteúdo. Muitas vezes, você vai se distrair com algo que está passando na televisão. Muitas vezes, você vai distrair com algo que está acontecendo agora na sua vida. Alguém te chamando, por exemplo, e te querendo atenção. Querendo te desviar do foco. Então, se a pessoa hoje, ela não consegue ter conexão com algo que é de valor pra ela, automaticamente, ela não merece chegar no objetivo pronta, preparada. Porque ela não deu atenção a isso. E nós vamos falar sobre isso. Todas as lives eu vou bater nesse ponto, porque é aqui que está a chave. Todas as lives eu vou querer trazer você pro momento presente. Todas as lives eu vou querer trazer você pro aqui e agora. Todas as lives eu quero te dar um conteúdo que faça você se despertar para os seus comportamentos. Nós teremos uma live que é clareza. Uma clareza daquilo que você vem fazendo. Uma clareza daquilo que você vem construindo. Clareza dos comportamentos que você vem tendo. E por conta disso, você tem alguns resultados. Você consegue mensurar isso. Ter indicadores pra isso. E você, quando se compara a alguém que tem um pouco de resultado que é melhor que você. Não é nem muito um resultado melhor que o teu. São indicadores que avançam um pouco mais. Quando eu comparo com os seus resultados, você automaticamente se frustra. Você fica cabisbaixo. Você fica desmotivado. Tudo coisas que estão no externo. São coisas que deveria ter teu controle e não tem. Estão no externo. E você não sabe porque você age assim. Você não sabe porque você se comporta assim. Automaticamente, quando você vê, você já fez. Quando você vê, você já falou. Quando você vê, você já perdeu a oportunidade. Porque você não consegue mais ter conexão. E esse é um mal que as pessoas estão sofrendo. E eu vou te explicar nessas lives por que isso acontece. E vou te explicar também como você se desconecta disso. Como você elimina isso da tua vida. Como você cria o foco para que você coloque uma meta, um objetivo. E você fala, cara, eu não vou desistir porque eu tenho um propósito. Eu quero viver disso. Eu quero construir algo de valor. Eu quero ser exemplo. E nós vamos passar por todos esses momentos dentro dessas lives. E nós vamos passar por todos esses momentos.